Miala, ele não é excelente por ser Miala, ele é excelente por ter uma história, uma trajetória, uma formação e competência para o fazer. Mas ele também é merecedor de crítica, porque ele é nosso oficial de inteligência, ele trabalha para o nosso país. Nós podemos e temos a legitimidade de criticá-lo. Ele não pode ser tão rigoroso de sair abatendo gente lúcida, não pode fazer isso. Ele não pode, nós não lhe podemos aplaudir se os partidos políticos de oposição forem estrangulados, isso não é mérito. Porque isso é contra o Brasil. E essa calma a mão do serviço de inteligência. É óbvio, é óbvio. Qual é o lugar que mais opera a inteligência do país? Não é dentro dos partidos de oposição para destruí-los? Onde a inteligência está mais infiltrada? Não é dentro da UNITA? Não é dentro dessa casa, dentro dessa rádio? Isso não é sabido? Você vai me dizer que daqui a 5 anos não teremos aqui pessoas a se rebelar, dizer que a UNITA não presta, que estavam aqui dentro dessa casa? Isso não vai ser rotina, não vai se repetir essa fórmula? Essa fórmula vem se repetindo. Isso é nos empobrecer como nação. Esse papel de serviço de inteligência, de infiltrar atores dentro dos partidos, isso é muito pobre. Isso é um atentado à nossa democracia. Isso é um crime à República. Então o Sr. Miala não tem desempenhado as suas funções com competência? Não, não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, não estamos a falar, calma, calma, calma aí. Não, mas há um chefe dos serviços de inteligência e o Sr. agora, disse agora, o Sr. Adul Ferraz, acabou de dizer que os nossos serviços de inteligência não estão a exercer as suas verdadeiras funções. Foram suas palavras, confirma ou não? Não é o bastante. Foram suas palavras. É mais do que isso, é mais do que isso. Deixa eu repetir. Quando você fragiliza os partidos de oposição, você está a fragilizar a democracia. Mas pode haver o argumento do Sr. Inteligência que esses partidos poderão estar a pôr em causa a coesão nacional? Qual coesão? Se a coesão é a pluralidade, é a diversidade. Pode haver uma questão de interpretação. Então, que essa interpretação é nociva à pátria. Não se pode, não se pode exercer, não se pode gerir a inteligência dessa maneira. Estamos a empobrecer, estamos a fazer ditadura, não é outra coisa. Quando a inteligência se presta a esse serviço de atender os interesses do partido governante, é ditadura. E se ele é um excelente quadro, se ele é patriota, ele vai me compreender o que eu estou a dizer. Ele tem que zelar por todos os partidos. Ou você acha que quando Adalberto tomar posse, dia 24, será eleito. Quando Adalberto tomar posse, vai se retirar de imediatamente o Miala? Não, não se pode fazer isso. Ele é que tem que segurar a transição. Então, como vamos esperar? Se você não tocar sobre esse assunto, como faremos a transição? Mas o Abdul Fogás não reconhece mérito nos nossos serviços de inteligência. Alguém que você está a dizer... O facto de não termos tido qualquer tipo de convulsão social. Não, não reconheço mérito nisso. Não, não, estás a empobrecer essa fala. Você está a empobrecer a minha fala. Eu posso fazer uma intervenção melhor que essa. Você está a empobrecer a minha fala. Mas estou-lhe a dizer, não reconhece mérito na ação dos nossos serviços de inteligência. Você está a se limitar. Podemos criticar alguns aspectos, mas há algum mérito, não? A estabilidade temos tido nos últimos anos. Por favor, você está a se limitar a buscar quem tem a razão. Eu não estou interessado a isso. Como vamos fazer a transição? Dia 24, o Adalberto estará eleito. Como vamos fazer a transição se nós não debatermos isso com muita serenidade? Quem vai proteger esse processo, se não for pelo serviço inteligente? Acha que é serenidade? O Sr. Abdu Ferraz vem aqui e diz que a nossa polícia é uma milícia. Acha que é serenidade? O Sr. Abdu vem aqui e desqualifica os serviços de inteligência do nosso país. Não estou desqualificado. Está a desqualificar. Estou a prestar serviço à pátria. Eu estou sendo republicano, estou sendo nacionalista e patriota. Entenda muito bem o que eu vou lhe dizer. Quando a polícia chega armada no comício da UNITA, está a intimidar. Não é esse o papel da polícia. O portar armas de guerra não é para estar diante de civis. Aquelas armas nos pertencem como povo. Nós podemos fazer um plebiscito e desarmar a polícia. Nós podemos assinar um baixo assinado coletivo que a polícia não pode mais portar armas de fogo. Tem que devolver o poder à população. Não é dessa maneira que estás a pensar na vida. Nós estamos sob ditadura, por isso que pensamos dessa forma. Nós temos que lucidar essa república. Nós andamos a destruir os partidos políticos para pensar que estamos sendo uma grande inteligência. Estamos a destruir o contraditório. Estamos a destruir a esperança de milhares de famílias. O serviço de inteligência protege a república. Protege a diversidade. Protege o contraditório. O serviço de inteligência devia estar nos portos para certificar se o alimento que a população está a consumir é seguro ou não. O serviço de inteligência devia estar atrás dos laboratórios para checar a medicina. A alimentação que está a chegar ao país, se é de fato medicação. O serviço de inteligência devia certificar se a alimentação não está contaminada. Ele tem que proteger essa nação. Como vamos fazer a transição? Como teremos eleições justas? Se o serviço de inteligência é que poderia defragrar a fraude. Ele é que podia identificar se há fraude ou não. Como ela vai identificar a fraude? Como o serviço de inteligência vai prender os atores da fraude? De que maneira? E como você fará a transição? Se você não for capaz de pôr a inteligência e alertar. Quando o Adalberto tomar posse, o país vai tomar o seu rumo normal. De que pode ser um rumo normal.